Bem pessoal, obrigado pela colaboração com o tema. Agora é a Juliana da Alternativa. Bom dia, a Alternativa é uma escola de TGP, de Transforma Global de Desenvolvimento. Funciona há 27 anos e a gente ainda não tem sede. Então a nossa dificuldade é de ter o SUS, porque não tem os espaços, a dificuldade de uma sede, dificuldade de onde encaminhar os nossos alunos que também estão ficando adultos. Só tem nós e acho que a Pênis aqui, que agora recebe esses alunos e a gente recebe alunos de outra escola e aí a gente não tem como estar suprindo essa demanda. Só de alunos da educação infantil nós temos uma lista de 63 esperando e não temos várias. A escola funciona com 10 turmas de manhã e 10 turmas à tarde. Então o que a gente quer é um apoio para a construção da nossa sede mesmo, porque o terreno a gente já tem. Obrigada.